Olá, me chamo Natália Morena, sou professora de Geografia e hoje vamos estudar um tema muito atual, são as atividades econômicas desenvolvidas no campo. Nosso cronograma de aula consiste em entender quais são essas atividades, contextualizá-las em um breve histórico, entender a importância dessas atividades para a economia e, por fim, medir os impactos socioambientais que essas atividades acarretam. Mas você sabe quais são as atividades desenvolvidas no campo? Nós temos três, a agricultura, a pecuária e os extrativismos mineral, vegetal e animal. A agricultura é a atividade voltada ao cultivo da terra, que consiste em plantar e colher vegetais, para o abastecimento interno e para exportação, podendo servir também para abastecer a indústria nacional e internacional com matérias-primas. A pecuária é a atividade que consiste na venda de animais para criação, domesticação ou abaste, podendo servir também para alimentação ou para matérias-primas, para o abastecimento do mercado interno e do mercado externo. Mas qual a importância dessas atividades para a economia brasileira? As atividades desenvolvidas no setor primário fazem do Brasil um destaque mundial em exportação. Dentre os fatores facilitadores desse desenvolvimento agrícola, podemos citar a formação do território brasileiro, que desde o período colonial sempre foi voltado à exportação, ou seja, para atender o mercado externo. Foi assim no século XVI no litoral nordestino com a plantação de cana-de-açúcar e também 300 anos depois na região sudeste com o cultivo do café. O café até hoje é um dos produtos mais exportados pelo Brasil. Além dos fatores sociopolíticos, fatores físicos como o clima tropical, a qualidade do solo, a grande extensão territorial do Brasil que facilita a criação de gado e também a agricultura em larga escala, e as características do relevo do Brasil, com baixos planaltos, com pouca ondulação, que também facilitam essas atividades. Além disso, o Brasil também tem muitos recursos minerais, recursos vegetais, isso faz com que o extrativismo também seja uma atividade de extrema importância. Todos esses fatores conferem ao Brasil um destaque como potência exportadora de gêneros agrícolas. Apesar da importância da agricultura e pecuária para o abastecimento do mercado interno, desde o período colonial, as áreas destinadas à criação de gado e à agricultura, esses alimentos que levam para a mesa brasileira são destinados a pequenos e médios produtores. Esses utilizam de pouca tecnologia, de mão de obra familiar e um cultivo em policultura. Esses detêm as piores terras. Enquanto isso, menos de 1% do total de estabelecimentos rurais brasileiros detêm 45% de toda a terra. São chamados latifúndios. Esses empregam altas tecnologias em sua produção. São responsáveis pelo cultivo em monocultura e também por uma pecuária extensiva e respondem por mais da metade do valor de produção e distribuição de alimentos e matérias-primas. Agora vamos falar um pouquinho sobre o extrativismo. No Nordeste, nós tivemos essa atividade muito forte, sobretudo com o extrativismo mineral na região da Chapada Diamantina, durante o ciclo do ouro e durante o ciclo do diamante. Entretanto, com a criação do Parque Nacional da Chapada Diamantina, essas atividades de garimpo foram proibidas, tornadas ilegais. Atualmente, a região da Chapada Diamantina tem um desenvolvimento econômico voltado ao turismo. O Nordeste também é uma região muito influenciada pela pecuária. No sertão, a criação de animais, principalmente do gado, é uma atividade muito lucrativa. Os estados brasileiros nordestinos, como Maranhão, Piauí e a Bahia, detêm um grande número de rebanhos de bovinos. Depois da criação de gado, a principal produção é a de caprinos, ou de animais de pequeno porte que podem sobreviver às condições adversas do clima semiárido. A tesselagem e produção de calçados advindos do couro também são atividades bem presentes nos sertões nordestinos. Como visto anteriormente, desde o século XVI, o Nordeste apresenta diversos ciclos agrícolas. Então, foi assim no litoral do Alagoas, de Pernambuco e da Paraíba, com o plantio da cana-de-açúcar no século XVI, mas também nós tivemos ali no século XIX para XX o cultivo do cacau. Isso foi retratado no livro Gabriela, uma obra-prima de Jorge Amado, em que ele mostra o coronelismo e também todas as riquezas que foram geradas pelo Nordeste por conta dessa atividade econômica. Mas nos dias atuais, o Nordeste tem reconhecimento por sua produção de soja, sobretudo no Oeste Baiano. A cada ano se reforçam os questionamentos a respeito do modelo agrícola que o Brasil adota, pois atualmente o agronegócio é dominado por grupos econômicos e transnacionais. Estes são grupos hegemônicos que determinam o que, quando e como plantar de acordo com estratégias internacionais. Então, por fim, podemos ver que o agro não é tão pop quanto dizem. Há um impulso em direção a uma agricultura industrial e globalizada, a chamada agricultura moderna. Essa agricultura tem ênfase em produtos para exportação, muitas vezes transgênicos ou matérias-primas para biocombustíveis, como o eucalipto, a soja, o milho e a cana-de-açúcar. Esses avanços tecnológicos no campo têm trazido uma otimização e um novo aproveitamento de tempo e de terra. Isso se dá através da utilização de agrotóxicos para o combate de pragas, com a utilização de fertilizantes para nutrir e corrigir o solo, com a utilização de sementes híbridas transgênicas automáticas e com a utilização de maquinário de porte, como tratores, colhedeiras e maquinário de irrigação. O uso de equipamentos e máquinas dinamiza o processo produtivo, tornando o trabalho mecanizado e mais dominado pela técnica e pela ciência. Em regiões onde é feita a irrigação do solo, podem se desenvolver culturas que não se desenvolveriam normalmente por conta da escassez de chuvas. Este é o caso das mangas e uvas no Vale do Rio São Francisco e do feijão no Norte de Minas Gerais, regiões que apresentam um extenso período de seca. O cultivo em estufas também aumenta a produção, pois permite controlar as interferências externas. O melão é um exemplo disso. É uma cultura adaptada a altas temperaturas que ultimamente tem sido cultivado no sul. Seu cultivo só foi possível por meio de maquinário de irrigação e técnicas de correção e adubação do solo para corrigir a acidez do cerrado. O caso da soja é um ótimo exemplo de como a tecnologia pode influenciar na agricultura. Os primeiros cultivos da soja se deram nos anos 60, no Rio Grande do Sul, por uma condição especialmente climática. A soja é uma cultura de regiões frias. Cultivá-la em ambientes quentes era um desafio biotecnológico que ultimamente já é superado. Muitos são os impactos ambientais gerados pela agricultura moderna e pela pecuária extensiva em grandes latifúndios. Dentre eles, podemos citar a compactação, erosão e consequente empobrecimento do solo causado pelo maquinário de poste, pelo pisoteamento de gado e também pelas queimadas de desmatamento para a limpeza do terreno para a agricultura e a desigualdade de produtividade e renda no campo. Esta tem sido atribuída ao fato dos pequenos produtores não terem sido capazes de adquirir novas tecnologias. Mas isso se deve à falta de políticas públicas e concessão de crédito aos pequenos produtores, o que gera desemprego e subcontratações, além de êxodo rural e concentração de terras. O uso de água no meio rural representa 80% do consumo do Brasil. Além do gasto excessivo de água, a qualidade desta também merece nossa atenção. A elevada utilização de fertilizantes e pesticidas ocasiona em assoreamento dos rios e perda de solos, o que pode ser fortemente impactante em áreas de extenso uso agrícola. A agricultura e a pecuária são muito importantes para o Brasil, para o Nordeste e também para a Bahia, pois estes fornecem insumos, matéria-prima e alimentação para toda a população. A agricultura e a pecuária se modernizaram, mas ainda precisamos enfrentar alguns desafios. Existe concentração de riquezas e de terras, contaminação das águas pela utilização elevada de químicos, ineficiência do uso da água para irrigação e o uso desenfreado de agrotóxicos, o que bota em risco a saúde humana, animal e também a biodiversidade. Por isso, precisamos rever nossas políticas públicas para permitir um acesso à terra mais igualitário, ecológico e sustentável. Muito obrigada e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto